Amado Pai, neste momento volto meu coração para Ti, lembrando-me dos ensinos de Jesus quando Ele diz Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e mente, e amarás o próximo como a ti mesmo. Sei como é importante entender e obedecer a esse mandamento, uma ordem que traz paz ao mundo. Senhor, se pudéssemos ouvir e obedecer as suas ordens, como tudo seria diferente. Peço a tua orientação e força para viver de acordo com sua vontade e seu querer. Seus ensinos são luz e direção para minha vida. Ajuda-me a amar-te sinceramente, a buscar tua presença em cada passo da minha jornada. Dá-me a capacidade de amar a todos que me rodeiam, e até mesmo aqueles com quem tenho dificuldades. Que eu possa mostrar compaixão, gentileza e perdão a todos que cruzarem meu caminho. Que essas palavras simples, sejam um lembrete constante em meu coração, guiando-me no caminho da bondade e da fé. Amém. E amém.